Olha gente, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para mais de 1.500 vagas em diversos cursos integrados. Ao todo são oferecidas 1.520 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 21 de outubro pela internet no site do IFMS. O candidato deve ter o ensino fundamental completo e possuir o CPF em seu nome. A seleção será feita com base nas notas que o candidato obteve em língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia no oitavo ano do ensino fundamental, que devem ser inseridas no sistema de inscrição. Em Três Lagoas foram abertas 160 vagas para os cursos de técnico em informática e técnico em eletrotécnica. Cada curso possui duas turmas, nos períodos matutino e vespertino. As outras nove cidades que possuem unidades do IFMS também oferecem vagas em 11 opções de cursos técnicos. A previsão é que o resultado final e a primeira chamada do processo seletivo sejam publicados no dia 23 de dezembro, com matrículas a partir de 18 de janeiro de 2021. No site do IFMS o candidato tem acesso ao edital com a lista completa dos documentos necessários. Também tem acesso ao passo a passo da inscrição em um vídeo tutorial. Quem não tem acesso à internet pode agendar a ida ao campus do IFMS para fazer a inscrição em um equipamento da unidade. Mas para isso é necessário fazer o agendamento do dia e horário. Obrigado. Obrigado.